Aviso, essa é uma versão livre, não baseada na letra original da canção. É a verdade, tão nua e crua, lalá, 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 se quer milkshake, lalá, 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 corra pro Bobby's, lalá, 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 se quer milkshake, lalá, 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 venha pro Bobby's, milkshake do Bobby's é o melhor que há, McDonald's não tem que imitar, Burger King não tem que imitar, milkshake é só no Bobby's, tá? Milkshake do Bobby's é o melhor que há, McDonald's não tem que imitar, Burger King não tem que imitar, milkshake é só no Bobby's, tá? Mas se tu quer, se tu quer, um Big Tasty, ou um Uber Junior, tá? Pode ali comprar, vai comprar, depois volte aqui, milkshake é demais, lalá, 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 se quer milkshake, lalá, 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 corra pro Bobby's, lalá, 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 se quer milkshake, lalá, 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 venha pro Bobby's, milkshake do Bobby's é o melhor que há, McDonald's não tem que imitar, Burger King não tem que imitar, milkshake é só no Bobby's, tá? Milkshake do Bobby's é o melhor que há, McDonald's não tem que imitar, Burger King não tem que imitar, milkshake é só no Bobby's, tá? Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões, caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal, até mais, beijo!